Música Trazendo o meu Zinho Play, canal dessa vez do Orchip Trazendo o primeiro couraçado francês Tier 3 O Turenne Ele vem com os 6 torres 1 na proa, 1 na polpa E 4 espalhadas pelo convés de 305mm Dano de PE de 4200mm E de PP 8300mm Velocidade máxima 21,5 nós Mas eu não estou upando isso daqui Alcance 22,5 Também não estou upando Porque eu não vou ficar com ele Então vou passar direto Já está com o casco 2 Que é o que interessa mais Falando mais sobre ele Eu, assim Pro Tier 3 eu achei ele meio fraquinho Mas ainda é melhor que o Soul de Carolina na minha opinião Mas ainda eu acho ele abaixo Do... Do Nassau E do Tier 4 Do Tier 3 Do Tier 3 em inglês Que me fugiu o nome agora É o Belerophon Eu acho ele abaixo Um pouquinho abaixo Acho que pra mim o Belerophon é o melhor do Tier 3 De couraçado Pra mim Vou entrar aqui na partida E já volto mais falando sobre ele Vamos lá Turene Eu vou aqui por fora Vamos ver a buzininha dele Mais ou menos Mais ou menos Travar os canhão Velocidade máxima Eu estou aqui com 19 nós Por que eu não upei o motor Alcance de 11 No momento eu estou Lembrando que isso está só com o casco culpado Foda que eu estou sem meio alcance para os cara Tem que chegar mais perto Uma coisa que ele tem Ele tem bastante secundária Agora eu tenho alcance Pera aí Deixa eu dar uma virada de lado aqui Todos os canhões de lado O disparo é um pouco com dispersão Não é tanto assim Por Tier 3 Acho que o japonês tem bem mais Eu acho engraçado esse navio Que ele tem 5 chaminés Ah meu filho morreu agora Adeus amigo Ah não acredito Aquele cara está na merda Já morreu Já morreu Torpedos bem à frente Torpedos à proa Torpedos à frente Uma coisa que eu percebi que de longe é melhor tu disparar Pe 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 E de perto Pepe né Claro Agora ele vai tentar me incendiar Isso é óbvio Agora o negócio está começando a ficar sério aqui DD de um lado DD do outro O cara tem alcance Não tem alcance nele Sacanagem Olha para o meu tamanho Pomba Olha para o meu tamanho Pomba Torpedos Torpedos a este bordo Torpedos a este bordo Torpedos a este bordo Torpedos a este bordo Vamos ver se eu consigo atacar esse dede Corrol Torpedos Corregando canhões Deixe-me matar Deixe-me matar Deixe-me matar Desixe-me matar Deixe-me scissors Quero matar Isso Vem Vem mais Vem mais Vem mais Dese o filho da mãe Mãe Secundárias Vai Não deu tempo Tomou uma chapoletada Tá bom, agora eu cansei Vem cá que agora tu vai ser minha mira Citadela ou não? Não E fui Foi Citadela Pra cima daquele Nassau Nassau buraco é mais embaixo No Tier 3 o meu preferido é o Dos coroçados é o Nassau e o Britânico Mas entre o Nassau e o Britânico eu prefiro o Britânico Não muda de alvo Aqui agora ficou sério Uma brincadeira Coisa ficou sério agora A vantagem do Nassau é que o Nassau é 283mm Significa que ele tem um carregamento de bateria principal mais rápido que o meu Acho que é 25 segundos ou 24 É, eu viro assim rápido que torpedo é o É um É o medo dos coroçados né Ah, a blindagem dele Ah, lembrando Não é muito boa Então tu toma uma citadela assim Não muito fácil Mas se tu der aquela bobeada Tu toma uma citadela gostosa Tipo agora Se o cara disparar em mim Com certeza a citadela Quero que você... Oh meu Pega da dispersão Que deu agora Ele tá focando o DD Tá nem aí pra mim Disparar mais embaixo Perto da linha d'água Xerrou os torpedo Redondamente Nossa, 5 mil de dano É, um canhão que quando acerta Ele dá dano Não é roubalto Que nem os britânicos Mas dá dano Tá de carnaval Cruzar o T Se ele continuar nessa posição Vai tomar uns 3 torpedo No mínimo 2 E vai morrer Foi Olha, eu vou falar É um bom coroçado Pro Tier 3 Apesar de eu preferir o francês Ou francês Ou em inglês Ele é muito bom Ele vem lá na PQP Travar a torre Carregar a HE Até eu prefiro ele Do que O japonês E o americano Sem sombra de dúvida Pro meu gosto Ele seria a terceira A terceira ou segunda opção Opa Para o Tier 3 Primeiro seria o britânico Aí eu Digo que ele é meio que empatado Com o Nassau A diferença é que o Nassau Aguenta mais pancada Não que ele não aguente Mas ele aguenta mais pancada O Nassau aguenta mais pancada Vamos lá Tem alcance Tem, mas Não tem como disparar daqui Cadê esse maluco? Agora que estou loadado HI Era para ter disparado a P É o cara que anda a partida Ele está parado Para de virar Inteligência artificial Ah, pelo menos uma kill O Turenia É um bom Coraçado Para o Tier 3 Eu digo que ele é empatado Com o Nassau Por Que É Canhão Maior Ele dá um pouco mais de dano Que o Nassau Só que o Nassau Aguenta mais pancada É Mas Ainda eu acho que o Tier 3 Britânico Vai ser difícil Alguém bater Eu acho melhor O Britânico Apesar Peraí Ele tem Reload de quanto? O Better of 1 305mm 30 segundos Mesma coisa Só que Ele dá um dano Cabuloso Esse navio aqui E aguenta a pancada Também Mas é um bom concorrente Para o Tier 3 Eu diria que ele seria Minha segunda Ou terceira opção Para o Tier 3 A secundária dele é mais ou menos É como Todo Tier 3 Antiaérea Nula Quase nada Só para dizer que tem Como todos Tier 3 Engraçado que ele tem 5 Chaminés Enfim Esse foi o vídeo de hoje Curta e partilhe Para ajudar o canal Abraços Valeu